Nesse vídeo eu vou te mostrar como pegar todos os itens grátis aqui do evento do The Classics. O evento do The Classics é basicamente a versão clássica do Roblox com o próprio nome já de ele. Então tem aqui esse evento que lembra igualzinho aquele evento lá do The Hunt, tá? Só que ele é bem mais curtinho, tanto que ele vai ser bem mais rápido, né? Esse evento aqui tá trazendo vários itens grátis. Se você vir aqui na parte do Event Tree que você vai conseguir ver eles. Eu já peguei alguns porque eu fiquei um pouco viciada assim que ele lançou e acabei não gravando pra vocês. Mas eu vou tá mostrando pra vocês como a gente consegue tá zerando todos esses portais. Pois é assim que a gente vai pegar os itens. Basicamente pra quem nunca viu o jogo, a gente precisa de coletar tickets pra tá conseguindo pegar um item que vai ficar dentro do mapa, tá? Mas os itens grátis são esses daqui de baixo. Que a gente precisa tá pegando esses outros tickets, que eu acho que é toques que eles falam. Que eles são pra gente tá conseguindo ganhar os itens. Eu já peguei o total de dois itens que eles são muito lindos, tá? Inclusive foi esses dois itens aqui que eu peguei, ó. Gente, sério, esse item aqui, ele é legalzinho e tal, mas sério, esse daqui é muito da hora. E se você quiser comprar, você até pode, olha. E agora eu preciso pegar esse e esse item. Mas bora lá que a gente vai tá pegando os itens pelos portais, tá? A gente precisa tá entrando em cada um desses portais bem aqui. E tá completando algumas tarefinhas. Pois cada portal você consegue ali, ó, uma quantidade de tickets e dos toques, tá bom? Então vamos começar já diretamente aqui, olha, pelo Gunfight Arena. É só você passar pelo portal que você vai ser teletransportado lá pro jogo. Então, pessoal, já entra aqui no mapa, tá? Eles dão aqui um Daily Reward. E aqui em cima já aparece. Sempre nos mapas, pessoal, vai tá bem claro aonde tá o evento. Então tá escrito aqui, ó, Enjoy Evento. E aqui você já vai colocar nessa opçãozinha pra tá entrando, tá? Se você clicar ali, já vai te mandar lá pro evento. E olha só que da hora. Todos os mapas, pessoal, são clássicos. É muito legal. Beleza, galera. Se você ver bem aqui em cima, na parte das quests, você vai ver que você precisa tá conseguindo completar algumas missões. Se eu não me engano, eu sou total de três etapas, tá? Etapa 1, 2, 3 e 4. São quatro coisas que a gente precisa fazer. A gente precisa jogar e completar os mapas do The Classic. A gente precisa encontrar os tiques que estão escondidos no mapa. Pra gente pegar o ticket, a gente tem que dar um tiro ali no ticket. Que a gente consegue tá coletando. E a gente precisa desbloquear aqui essas armas, tá? Que seriam essas daqui, tá vendo? A gente precisa coletar. E tá liberando essas armas bem aqui. Tem essa arma aqui. Vamos usar essa aqui mesmo. Vamos começar agora lá o jogo, beleza? Já entramos aqui. Eu acho que ele é de time, tá? Então vamos tentar primeiramente. Aqui na minha cara já apareceu um ticket. Então tudo que você tem que fazer é subir aqui, ó. Atirar no ticket e pronto. Você já coleta. E vamos pegar mais um ticket. Beleza, pessoal. Já peguei dois. A gente tem que desbloquear o total de dez. E eu precisava encontrar as armas, tá? Eu não sei aonde ficam essas armas. Ah, conforme a gente pega os tickets, ó. Conforme eu vou pegando os tickets, as armas vão sendo desbloqueadas, tá? E o jogo é até aqui bem divertido, ó. Eu vou tá atirando ali, ó. Peguei a primeira arma, tá bom? Vamos entrar aqui agora para o Dress to Impress. Eu já tô fazendo essa missão, tá? Essa foi uma das que eu comecei a fazer. Mas, gente, a missão não é muito difícil. Assim que você entra, ele já começa te explicando que a gente tem que encontrar os dez tickets pra que a gente consiga tá desbloqueando essa parte aqui, esse portal, tá? Mas vamos lá, pessoal. Existem alguns tickets que ficam aqui, olha, nessa partezinha onde você tem que ficar polando, tá? E aí se você completa essa partezinha toda, você chegando aqui no final, você consegue pegar o ticket. Óbvio, é um ticket por pessoa, tá? Mas dentro do jogo, né, no Dress to Impress, vão ter alguns tickets espalhados, assim, pelo mapa, tá? Eu não tenho porque eu acabei pegando eles quando eu fui jogar o jogo, tá? Mas ele lembra muito o evento do The Hunt onde ficavam os coelhinhos aqui espalhados, tá? Pessoal, o próximo se chama Beast Wars Simulator, esse mapa daqui. Ah, inclusive, se você não sabe se você já completou ou tá faltando algum, você tem que ver aqui, ó, tá vendo? Que ele mostra os tickets e os toques que você tem. Então, pessoal, desse jogo aqui, eu já fiz uma boa parte, na verdade, porque ele ia ter que ir tranquilo. Basicamente, você tem que vir aqui, olha, colocar suas abelhas. E aqui, primeiramente, dentro do server, você vai ver que aqui tem essa partezinha que seria os ticks, tá? E aí os ticks vão ficar espalhados. E dentro dessa partezinha, são todos os itens que você vai conseguir comprar que são só relacionados ao evento, tá vendo? Se você pegar uma quantidade de 500 tickets, você compra algum desses bichinhos aqui, você pode comprar alguma dessas coisas. E isso aqui é só pro evento, tá bom? E os ticks ficam espalhados pelo mapa. Um deles fica aqui, tem uns que ficam aqui. Eles são bem fáceis de achar, tá, pessoal? Eles são bem facinhos mesmo. Eles ficam praticamente ali na sua cara. Então, você não vai ter nenhuma dificuldade. A gente vai ter que fazer essa parte, né, de pegar os ticks. Só que pra pegar os toques, você vai ter que realizar um evento aqui na parte do Defense of the Rifts, tá vendo? Que é basicamente um challenge. Aqui, galera, vai ser bem top, porque é como se fosse ali uma raid, tá? Que a gente vai ter que estar realizando aqui dentro do jogo. Se eu não me engano, pessoal, a gente precisa completar até a rave 10, tá? Eu acho que é isso, se eu não me engano, tá? Você vai começar aqui colocando as suas abelhinhas e aí vai estar desbloqueando essa parte bem aqui. E aí você vai começar aqui, ó, a quebrando as plantinhas, igual você faz na parte lá normal do game. E aí você vai começar a coletar esses pollens pra converter ali pras suas abelhas que vai converter aqui nesses blocos, tá? E é muito importante você comprar alguma dessas coisas. O mais importante que eu falo pra vocês é comprar aqui a espada. Olha lá, o espadão que a gente tem, pessoal. Caraca! E aí a gente vai ter que usar essa espada pra estar pegando os inimigos, que seriam umas bolas, tá? Tem umas bolas que são tipo as suas inimigas aqui no mapa. E aí você tem que usar essa espada aí pra poder pegar essas bolas, tá? Vamos lá, ó, tá vendo? Vai começar aqui a primeira range, tá? Então a gente vai ter que vir aqui e tá pegando essas bolas loucas bem aqui na frente, tá? Então tudo que você vai fazer, olha, é chegar perto delas e ter uma técnica, tá? Você não precisa encostar nela, porque se você encosta nela, você vai acabar tomando dano, tá? Tudo que você vai fazer, ó, é fazer isso aqui, ó, de longe, tá? Não precisa encostar, porque senão você perde vida e você pode ficar morrendo muito, tá? E aí elas também dropam ali esses blocos, tá vendo? Que eles vocês podem usar depois pra estar comprando ali alguma coisa em troca. Próximo é o restaurante Taekwondoi! Já entrei aqui no mapa, vamos estar colocando aqui para iniciar o jogo, colocar aqui no claimzinho e já vai estar aparecendo aqui, ó, clássico evento! Tudo que a gente precisa fazer é estar fazendo as pessoas estarem comendo, pois cada cliente que comer vai conseguir ganhar esses tokens. E pra conseguir os ticks, a gente precisa encontrar eles em volta do mapa. Então bora lá! Beleza, pessoal! Então vamos primeiramente vir aqui e colocar em load. Eu já tenho aqui, né, o meu restaurante, então ele já vai estar sendo colocado bem aqui, ó. E como eu já tenho aqui, acho que as pessoas eu não vou ficar precisando toda hora ficar cuidando aqui da galerinha, tá? Então vamos ver se eu consigo. Opa, tudo bom? Duas mesas, acho que aqui. Fiquem aí bonitinhos. Enfim, então a gente tem que fazer eles servirem que conforme eles vão sendo servindo aqui, eles vão se servindo, eles vão conseguir ali ganhar os tickets. E pra gente pegar, pessoal, os tickets, a gente precisa estar andando pelo mapa pra tentar encontrá-los, tá? É bem tranquilo, gente. É só você deixar lá o teu restaurante rodando ali com os funcionários, que aí vai ficar mais rápido, tá? E eu já encontrei um ticket aqui, olha, andando pela praia. Ele está bem aqui, então é só coletar. Então é bem tranquilo, pessoal. É só você ficar dando esse zoom out assim, olha, e ficar de olho onde você acha que mais ou menos tem, ó. Já encontrei outro bem ali na frente. Então é bem tranquilinho, gente. Vamos agora pra esse Toilet Tower Defense. Então, galera, é até que bem tranquilo, tá? Pra gente pegar aqui os itens, tá? Desse jogo. A gente precisa coletar os 10 ticks, tá completando as 5 tarefas aqui. E aí a gente vai conseguir estar pegando esse Classic Camera. E aí a gente vai ter que finalizar a quest 4 e 5, tá? Bom, pessoal, aqui tem esse lobby, né? Ele é igualzinho o evento do The Hunt, tá? Você clica aqui, ó, no Roblox Clássico. Então a gente, primeiramente, tem que conseguir finalizar na Easy Dificuldade. Então, na dificuldade fácil, tá conseguindo ganhar 200 moedas, depois tá conseguindo combater 1.000 toilets e depois tá conseguindo vencer na médio, na dificuldade médio. E aí a gente vai ter que tá conseguindo coletar ali 1.000 toilets, só que usando o Classic Camera Man, tá? A gente precisa desse bichinho daqui. Só que pra pegar ele, a gente precisa completar as 4 primeiras tarefas pra gente tá completando a 5ª. E, bom, pessoal, como a gente vai fazer o evento? Onde que a gente entra? Se você clicar aqui, ó, você coloca teletransportar para o mapa, beleza? E aí ele já vai vir pra essa parte daqui, inclusive já encontrei um ticket bem aqui, ó. Cliquei nele e já contou. E eu acho que ali é outro ticket, deixa eu ver. Ô, ô, aí, foi, foi. E aí você vai encontrar esses tickets e depois você vai vir aqui, ó. Tem os Crossroads e aí você vai entrar em um desses Crossroads, tá? Vamos tá entrando nesse daqui mesmo e colocar em Started. Ele, basicamente, aqueles mapas, né, de Rage. E aí você tem que escolher qual dificuldade você quer. A fácil, a média, a hard ou a Nightmare. Como a gente precisa coletar primeiramente a da Easy, eu vou começar aqui convoltando na Easy. Aqui, gente, realmente jogando o jogo, pegando aqui esses Toilets, colocando aqui, ó. Então você vem aqui, bota um Toilet e eles vão ter que ficar vencendo esses bichinhos até completar todas as Rages, tá bom? A próxima tarefa, pessoal, é do Drive Empire. Beleza, galera? A gente entra no mapa e aqui embaixo já fica, ó, Roblox Class. Tudo que a gente precisa fazer é encontrar o total de 10 tickets. Eu já comecei a fazer esse daqui, eu coletei 4. Então você vem aqui, ó, e ele fala alguns challenges que a gente tem que fazer pra coletar mais tickets. Então a gente tem que vencer uma corrida com o Builderman. Temos que fazer aqui, ó, alguns serviços com o Roblox, jogar também. E tá jogando pra ganhar mais pontos, tá bom? Então também dá pra fazer essas coisas aqui, ó, tá vendo? Conforme você vai completando essas mini tarefas, a gente vai ganhar as ponto tasks que vão vir pra parte dos Rewards. Eu tenho 93 pontos e aí se eu chegar a 150 desbloqueio um token e vou desbloqueando até completar esse carro, esse carro, até completar esse carro ou só até mesmo ganhar esses 500 pontos. Tem a parte aqui, ó, Roblox Classic Evento. Não tem nem como você errar, você só vai vir em direção a essa partezinha desse círculo dentro dessa casinha do Roblox. Então, pessoal, dentro desse mapa vão ter alguns tickets espalhados. Por exemplo, ó, já tô vendo bem aqui. Tem uns que ficam ali na frente que eu acabei pegando já porque eles eram bem tranquilos. E você pode estar usando um desses carros aqui, né, que são os carros que você vai ganhar ou até mesmo tá spawnando o seu carro, tá? Eu vou estar spawnando o meu carro porque o meu carro é muito lindão. Olhem só, gente, tá carregando ainda. Olhem só esse carrão. E aí você vai ter que tá entrando aqui nas builds, tá? Por exemplo, tem um ali em cima, não sei como é que sobe ali. Vamos tentar entrar por ali. Só subir aqui, tá vindo aqui, passar por cima e já era. Deve ter algum dentro aqui, ó, dessas builds também. Então, fica aí de olhinho pra você conseguir pegar todos eles. São só 10, pessoal, é bem tranquilo. E o outro challenge que você tem que tá fazendo é tá fazendo ali o desafio com o buildman. Tá vendo? Essa parte da race e colocar aqui, ó, que você vai querer fazer solo, tá bom? E aí você vai colocar que você quer fazer uma race com o buildman. Ó, aí eu só tenho que ganhar dele, tá, pessoal? Não é tão difícil, é uma corrida bem rapidinha também, não vai demorar muito não. Acho que é uma, duas rodadinhas que você tem que fazer, ó. Já passei na frente. Ainda mais se você tem ali um carro melhor, né, vai ser mais rápido. Vamos agora para o live, Topi, eu já completei porque esse é o dos mais fáceis. Beleza, galera? Entendi pela minha conta secundária, porque como eu disse pra vocês, eu já completei essa missão lá na minha conta principal. Vamos clicar na parte do Roblox Kit e aqui vai explicar pra gente, olha, tudo que a gente precisa fazer é estar fazendo três entregas pra gente estar recebendo um crachá prêmio até o nível 5, tá? Então a gente vai fazer três vezes pra gente estar conseguindo um prêmio e aqui se a gente fazer as entregas a gente consegue os tics que vão estar espalhados pelo ao redor da cidade. Vamos colocar aqui o evento que eu vou explicar melhor pra vocês como é que ele funciona. A gente vai estar sendo relogado aqui pra essa parte. Tudo que a gente tem que fazer aqui é estar pegando as coisas que estão aqui do nosso ladinho. Então no caso a gente tem que pegar o espelho que já está bem aqui, tá? E pega aqui esse ursinho. Pronto, beleza. Vamos estar vindo nessa parte agora do caixa. Estar colocando aqui pra gente estar verificando nossos itens. E depois a gente só precisa estar pegando aqui as nossas sacoletitas e vamos agora estar entregando a nossa motinha que é super top. E a gente precisa fazer, pessoal, isso daqui umas 15 a 20 vezes, tá bom? Pra que a gente consiga desbloquear todos os tics que estão espalhados pela cidade, tá? Porque depois que a gente fazer todas as missões aqui da motinho a gente vai conseguir coletar os tics que vão ficar espalhados pela cidade, ó. Então você vai fazer vir e entregar pra mocinha aqui e aí ele já vai estar te mandando aqui voltar lá pra loja. Você nem precisa voltar, tá? Ele já vai aparecer aqui pra gente estar voltando. Vamos ver se você vai mudar. Se eu coloco aqui, ó, se você gostaria de receber o próximo Deliver, sim. E é só fazer isso umas 15 a 20 vezes, pessoal. Aproveitando que já estamos aqui vamos pro Adopt Me. Entrei pela minha conta aqui secundária, tá? Então vamos começar. Ele vai querer dar aqui a introdução inicial, né? Já que eu nunca tinha jogado o mapa antes. Tá saindo aqui na nossa portinha. E agora, pessoal, a gente vai estar vindo para a cidade aonde é escrito sair, tá bom? Aqui, pessoal, a gente vai estar vindo em direção mais ou menos nessa partezinha pra cá, olha. Nessa parte daqui tem esse chapéu. A gente vai passar esse chapéu. E ali vai estar rolando um personagenzinho que ele vai estar dando o nosso ovinho pro evento do The Hunt, tá? Então você vai... Do The Hunt não, gente. Do The Classic. Eu falei The Hunt. Mas tudo bem. Você vai falar com ele. Ele vai falar Oi, tudo bem? Então, não sei o quê. Ele vai dar um pet clássico. E falou também que a gente precisa estar conseguindo chegar ao level 10, tá? Bom, basicamente ele vai estar dando esse petzinho aqui que é o Classic Teapot. A gente só vai ter que ficar cuidando dele até ele virar adulto, tá? Que aí a gente vai estar ganhando os 5 tokens, tá? E os ticks vai ficar aqui, ó espalhados pelo mapa. Então você vai vir aqui e coletar um e os outros vão também estar espalhados pelo mapa. É só você sair andando aí pelo mapa explorando as lojinhas e tudo mais que você vai conseguir estar pegando ali o seu tick. E pra estar vindo aqui você vai ter que cuidar toda vez que o seu recém-nascido aqui pedir alguma coisa por exemplo, alimentar você vem e alimenta ele, tá? Ele não pediu mas só pra vocês entenderem. Temos aqui, pessoal também o Bed Wars. Então, galera aqui no Bed Wars pra gente pegar os ticks que são os amarelinhos você vai ter que ficar andando aqui pelo mapa e eles vão estar escondidos por todo o lobby e tem alguns que vão estar escondidos dentro do mapa do evento. Se você ver aqui, ó tem um Classic Roblox vim na Missions e aqui, ó já completei todas essas partes, pessoal dos ticks, tá vendo? Os ticks e o lobby já foram completos então tudo que está escrito lobby é que está no lobby e tudo que está escrito survival é porque você tem que estar pegando eles dentro do mapa e aqui na parte da info vai ter pra você estar entrando dentro do minigame então bora lá. Assim que você entrar você vai começar nesse mapazinho ali, tá? De gelo tem dois mapas se eu não me engano ou são três eu não lembro agora e aí basicamente a gente vai ter uma Bed Wars mesmo, tá? Onde vai ter a cama vão aparecer alguns pinguins pra tentar pegar a nossa cama e a gente não pode deixar eles quebrarem a nossa cama mas a gente tem que chegar até a wave 10, tá bom? E a gente tem que aproveitar e pegar os ticks que estão espalhados, tá? Geralmente eles ficam nesses lugares só clicar aqui no ezinho que você vai estar pegando e tem outro bem ali, tá bom? Os pinguins começam a invadir, galera então tudo que você tem que fazer é vir aqui e bater neles pega ele pega ele vamos pegar é só você ir pra cima dos bichos e não deixar eles chegarem na tua torre, tá? É tudo que você vai fazer olha esse aqui, ó não sai vaza aqui, filho vaza, vaza vamos estar indo pro arsenal assim que tu entrar vai ter a parte aqui, pessoal olha, já escrito The Classic você vai colocar em Create Lobby ou entrar no lobby do teu amigo eu vou criar o meu próprio lobby, tá? Vou clicar aqui em mim e colocar que estou prontíssima para fazer carregando aqui você vai colocar em Deploy e aí é só clicar nesse zerinho ali e aí pronto você já vai entrar no mapa tudo que você tem que fazer é finalizar o mapa em menos de 12 minutos com uma pistola e também conseguindo pegar os ticks que estão espalhados aqui no mapa então é bem ali ruxa e só vai, tá? então não troca a sua pistolinha para você conseguir estar vencendo, tá bom? mas é realmente assim o jogo é bem divertido acho que vocês vão se divertir bastante jogando esse mapa, tá? eu pelo menos acho ele bem legal não sai ruxando também tão rápido porque senão você vai ficar morrendo toda hora, tá? mas acho que não tem problema também ficar morrendo nesse jogo vamos agora para o Blade Ball então galera se você vir aqui olha no Roblox The Classic ele vai estar falando que a gente precisa estar jogando primeiramente 5 vezes o jogo estar rodando aqui uma Daily Wheel que seria a roleta e encontrar 3 tickets e a gente também tem que estar vencendo 5 rounds do boss, tá bom? a gente vai ter que estar pegando esse boss 5 vezes porque aí a gente vai estar ganhando aqui olha, essa quantidade de XP então a gente tem que completar essas tarefas daqui e essas tarefas bem aqui para conseguir estar pegando XP e pegar os tickets que eu acho que vão estar lá no mapa, tá? então a gente tem que vencer o boss bem ali que é o X1, X1, X1 e vão ter alguns tickets que vão estar espalhados ali dentro do mapa que a gente vai ter que estar coletando, beleza? nem vou jogar mas porque é bem tranquilo é só você ficar acertando a bola ali no personagem tá bom? já estamos quase acabando pessoal então vamos primeiramente vir aqui no Clip It assim que você entra ele já fala ele seja bem-vindo tal basicamente pessoal a gente precisa estar coletando ali os chiques os 10 tickets igual todos os outros jogos e estar encontrando esses personagens o John Doe a Jane Doe o Builderman o Telemun e esse 1X1, X1, X1 a gente tem que encontrar esses 5 personagens e aí basicamente a gente vai ter que andar pelo mapa e encontrar ali os personagens ele é tipo aqui como se fosse um videozinho aqueles vídeos curtos e aí a gente tem que tentar encontrar também os personagens eu encontrei já um deles, tá? mas eu queria tentar subir ali em cima não sei como é que sobe já encontrei pessoal é por aqui do ladinho olha e eu encontrei já um ticket bem aqui em cima então a gente tem que além de tirar as fotos ir atrás de encontrar os tickets ó, encontrei um aqui clicando no desenho já era vamos para a Dusty Trip então galera você vai ver que tem uns lobbies normais então a gente vai vir aqui na parte do Classic Event beleza galera assim que você entra no mapa você já vai ter um ticket aqui então você pode estar coletando e aqui já vai ter aquela armita tá? uma pistolinha e aí tudo que você vai ter que fazer pessoal é estar construindo aquele carro igual o jogo mesmo tá? então deixa eu estar deixando a minha pistolinha aqui então você vai ter que vir aqui olha e estar colocando os objetos no lugar tá? e aí depois que você construir o carro tudo que você vai ter que fazer é ficar andando aqui pela estrada e aí conforme você vai andando você vai ver ali uns bichos né tipo uns zumbis ali espalhados e aí você vai ter que matar aqueles zumbis tá? e conforme você vai matando os zumbis você vai conseguindo tickets tá bom? então é bem tranquilo gente eu acho bem divertido esse jogo então você vai jogando ele óbvio que ele é um pouquinho demorado né porque você tem que andar bastante e aí você vai ter que ficar parando às vezes pra pegar a sua gasolina e ah se você também pessoal tiver aqui com a blusinha do VIP né eu acho que eu tô sem mas se você tiver com a blusinha você consegue pegar uma arma muito top também que vai te ajudar bastante vamos para o Tower Defense Simulator então galera assim que você entrar no mapa você já vai ver que tem aqui ó a parte do evento do The Classic ele lembra muito aquele tower do do toilet opa inclusive já encontrei aqui ó um dos chiques os chiques pessoal vão estar espalhados ali pelo mapa todo aqui também no lobby tá vai ser igualzinho ali aquele do toilet defense tá e aí aqui você vai estar fazendo o mapa em si você tem que completar os mapas todos esses mapas bem aqui então se for começar com o mapa número 1 cada mapa que você completa pessoal você vai estar ali ganhando um token tá bom? então você tem que completar os 5 mapas é igualzinho aquele do toilet então se você vem aqui ó colocar os bichinhos bem aqui e aí você vai começar a dando o ready tá bom? e também nos mapas você vai ter olha uns chiques espalhados por ele inclusive encontrei um aqui bem sem querer mas não é tão difícil só você ficar dando assim esse zoom out e olhar pra estar coletando já coletei dois tá? só assim olhando bem por cima nem prestei atenção já conseguimos e o último que é o dragon adventury então se você entra já aparece o roblox clássico evento tem um evento aqui coletando as clássicas eggs e a gente vai estar conseguindo pegar os chiques e também está conseguindo pegar o novo altero dragon que seria um dragão na trunda asteroide então vou colocar aqui em play vamos lá dando close e aqui pessoal se você vir aqui na parte do classic event ele vai explicar ó encontre e colete esses ovinhos que eles equivalem aos chiques a gente vai ter esses negócios que spawnam que são os meteoros que vão dar comida para os nossos dragões a gente tem que pegar essas coisas dos asteroides desesquentar e encontrar os tickets egg tá então é meio que um processo a gente pega esse ticket para transformar nesse ticket egg tá bom e aí a gente precisa ir em todos esses mapas e cada mapa dá dois tickets egg e um token tá bom então a gente vai ter que fazer todos esses mapas belezinha não tem jeito tem que fazer todos os mapas beleza vamos estar vindo então para o primeiro que é o oranges que é o que a gente já está e aí tudo que você vai ter que fazer é começar a explorar todo esse mapa para poder estar encontrando esses eggs beleza não sei se tem uma uma única localização específica ou se eles ficam espalhados aí pelo mapa tá e aí depois que você fizer isso você vai para o próximo mapa o próximo mapa até chegar no último mapa eu acho que não é difícil mas ele deve ser mais demoradinho né porque você tem que ficar ali procurando né mas talvez você encontre aí algum vídeo que mostre todo o passo a passo certinho como pegar cada um desses itens então pessoal esse foi o vídeo espero muito que vocês tenham gostado um super beijo até o próximo vídeo e tchau tchau